O Ministério da Justiça conclui este mês a doação de 215 veículos para o transporte de presos em todo o país. O objetivo é garantir maior segurança, uma vez que os presos precisam comparecer a audiências e até mesmo serem transferidos de presídios. Nessa última etapa, seis estados devem receber os novos veículos. São eles, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí e Roraima. O investimento total do governo federal é de cerca de 23 milhões de reais.